Fala aí pessoal das Mãos Calejadas do YouTube da Constituição Civil Estou aqui para passar para vocês uma dica desse andamento aqui Andamento aqui, porque ele é móvel Você sobe lá em cima para a altura Você não precisa estar mudando nem descer não Isso aí é empurrar ele ali e sair andando pela obra aí Para acabamentos, rebocos Qualquer serviço em alturas aí para ser mais agilizado o serviço É bem fácil de fazer Tem as bases com a enrola em rodas Enrola em rodas Vou colocar aqui uns freios Quatro Vou colocar essa base de ferro aqui Uma base de parafusar Só colocar em roda Aí encaixa Essa parte aqui do andamento encaixa aqui Então encaixa aqui, só encaixou aqui e pronto Só isso aqui, bem fácil de fazer Para quem quer inovar na obra, agilizar serviços Só fazer um desse aqui que é beleza Fica aí, um abraço para todos Quem gostou da ideia, se inscreve no canal E compartilhe com amigos, tá bom? Beleza, até a próxima Tchau, tchau